Eu faço o que eu diga apesar do perigo Soldado sem farda pra um pátria Amigo inimigo, se brigas comigo Se fazes fofocas vou te matar Brinca não brinca o respeito a tua vida Não faz putaria vou te levar 50 liares uma tua vida Não vale a pena, é só falar Minha vida escolheu o caminho da victoria Por isso tudo mais se cumprir Aleluia e alegria e glória Ganas amigas aqui dela Oh dia Eu sei des alabé Meilleur beat maker que moi E a no pan Jamais tem aqui sombra com c'est toi qui me conhece Oh yeah Oh yeah E depois ataquei o coi e a merda Oh yeah Oh yeah E depois e depois Cora o ser o ser Oh yeah E o ser o ser Oh yeah Oh yeah Não sabes qual a vida não é pra brincar Tens que aguentar, aguentar sem parar Sem continuar assim e não dará Tens que assumir aquilo que tu faras 50 letras pra você mentir Em quelques frases, j'ai reçu ta vida O jour, o jour, o que eu não vou meia On casse-troi o caminho da victoria Por isso tudo mais se cumprir Aleluia e alegria e glória Ganas amigas aqui dela Oh oh Je suis tellement desalé Oh yeah O melhor beat maker que moi Oh yeah Já me dei aqui Sou uma confeita que me colhi Oh yeah Oh yeah E depois ataquei o coi e a merda Oh yeah Oh yeah E depois e depois Cora o ser o ser Oh yeah Oh yeah E o ser o ser Oh yeah Oh yeah E o ser o ser